Olá a todos, eu sou o Paulo Lopes, engenheiro de Minas. Ao final desta apresentação haverá um link para o meu perfil. Esta apresentação faz parte da conclusão da certificação de nível 1 dos softwares Cincheg e da MiningMath. O problema escolhido foi o desmonte de rochas e suas aplicações como restrição operacional à otimização e sequenciamento de blocos na labra. Os objetivos deste trabalho são mostrar um ponto de vista alternativo das tradicionais restrições de otimização, usando uma propriedade que, de maneira a resumir, o desmonte de rochas é um valor que eu possa carimbar no modelo de blocos. Foi escolhido a razão de carregamento, qual o defecto para tal. O banco de dados utilizado foi o banco de dados Marvin, padrão da MindLib e de acesso público. Inicialmente, a resistência à compressão unexial das rochas deste modelo de blocos deveria ser obtida e, a partir de uma correlação de literatura, ela foi estimada a partir da densidade desses blocos. Este valor de UCS foi carimbado no modelo de blocos e estes dados foram separados em três grupos, resistência à compressão unexial menores que 30, entre 30 e 60 e acima de 60 MPa. A partir das resistências à compressão unexial calculadas, estimadas a partir da densidade, foi aplicada uma função, também de literatura, para estimar a razão de carregamento do pau de efecto aplicado ao modelo de blocos, conforme podemos ver agora. Este valor de pau de efecto também foi carimbado no modelo de blocos e foi realizado uma análise estatística breve destes resultados, nos quais podemos observar que existem razões de carga média médias para cada grupo de blocos do modelo. Então, a partir desses valores foram obtidos novas constantes, uma nova restrição operacional para ser aplicada como restrição na otimização e sequenciamento direto, onde obtivemos um pau de efecto médio de 0,539 kg de explosivo por metro cúbico aplicado à operação de desmonte de todo o modelo de blocos utilizado. Então, agora, vamos para os resultados das otimizações e dos cenários rodados a partir dessa aplicação de restrição com pau de efecto. Podemos ver que quando eu seto o limite superior do pau de efecto como 0,6 kg por metro cúbico, a minha carga inicial fica muito pequena, muito restrita. E quando eu aumento o limite superior do meu pau de efecto inicial, eu consigo ter uma cava mais próxima da de uma cava operacional e que, de fato, dá um rendimento econômico adequado. Esse é o período 1 dos resultados dessa otimização. À medida que nós estamos nos períodos, podemos ver as diferenças entre cada cava. Temos aqui o período 2. O período 3. Notem que a cava com a restrição de 0,6 kg por metro cúbico já se extingue, se exaure a partir do terceiro período. A cava número, o cenário número 2 e o cenário número 3, eles são cavas maiores, com mais blocos lavrados. Então, podemos ver a evolução agora do período 5, do período 6, do período 7. No período 7, o limite superior de 0,7 kg por metro cúbico explosivos é o último período lavrado no segundo cenário simulado. Podemos ver que a cava, a terceira otimização realizada, ela consegue atingir o período 8. O resultado final é a comparação dos NPVs emitidos com as diferentes restrições operacionais. Podemos observar que o NPV, com a restrição de 0,8 kg por metro cúbico, ele é muito próximo da restrição, da otimização feita sem restrições em desmonte de rochas. Então, qual é a conclusão desse trabalho? É perfeitamente possível e viável utilizar a razão de carregamento como constante, restrição operacional. À medida que essa restrição se torna mais flexível, o NPV tende a se aproximar do modelo base, onde não é considerada essa restrição. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho. Obrigado a todos e segue meu contato.